Esse é meu rio Temos mais uma repórter internacional Em Los Angeles, Sida Moraes encontra uma banda de estudantes Querem ver? Não troque de canal Esse é meu rio Estão ouvindo essa música? Pois é, a gente carioca sempre vai onde o rio acontece Onde em Los Angeles acontece Onde tudo acontece, levando o que é de melhor pra sua casa Hoje a gente está aqui no Farmers Market Pois é Olha só, vamos onde está acontecendo essa música Vem comigo Quantas músicas estão aqui? Aqui temos 20 músicos Ou 24 músicos Da escola de Willoware na Austrália Qual é o seu nome? Meu nome é Mike Raper Eu sou o diretor Eu apresento todos Ok, você pode fazer Qual é o seu nome? Simon O que você joga? Oh, eu singe, eu sou na coelha Ok, o que você faz? Tudo? O que você faz? O que você faz? O que você faz? O que você faz? Eu play trombone? Eu play trombone Ok, você tem fans que follow você? O que você faz? O que você faz? O que você faz? O que você faz? Eu play trombone? Eu play trombone O que você faz? Eu play trombone e eu singe O que você faz? O que você faz? Oi, 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 oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Ok, obrigado Claps for you, guys Clap because the artists have to Obrigada Obrigada Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you so much Se inscreva no canal. É contigo, Resky. Uau, uau. Vai contigo, vai com tudo. Califórnia, Los Angeles. Você acredita no dia das bruxas? O famoso e tradicional Halloween. Cida Moraes foi sabendo as ruas. Halloween, dia das bruxas. Que nesse dia tudo é possível acontecer. Dia 31. Será que o carioca acredita nisso? Vamos conferir? Vamos? Você sabe se a festa chamada Halloween já ouviu falar? Não. É uma festa do dia das bruxas. Que é... Hi, hello. Hi. Hi. Eu sou a Cida Moraes. Tudo bom? Como é seu nome? Nina. E alguma vez teve algum medo quando era criança? Não. Por exemplo, a sua mãe fazia alguma malcriação? Fala, olha, fica quieta aí, o homem do saco veio te pegar. Não, não, minha mãe não era dessas. Mas a sua era? Não. Você se entregou. É, mas... Eu falei do saco, mas minha mãe não falava isso. Alguém falava pra você. Todo mundo falava. Minhas tias falavam, todo mundo falava. Ah, então não era mãe, era tia. Você tem medo de alguma coisa? Não, não tenho, não. Nem, por exemplo, de saci perereia, de bruxa? Não, não tenho medo de nada. Tem nada, não? Não. Não tenho uma filhão formada, mas... Não sou contra, mas também não sou a favor. Sou em cima do muro. Então se eu fosse pra alguma casa que ficasse totalmente no breu, aí eu tinha medo do escuro. Sem medo de lubizome. Se fosse uma festa a favor da festa brasileira, saci perereia, todos esses folclores, você era a favor? Sou, sou a favor, porque eu sou brasileiro, gosto muito do Brasil. Mas eu não acho que seja ruim uma cultura norte-americana também, mas a nossa tem que estar acima da deles. Quando eu era criancinha eu tinha medo de bruxa, agora eu não tenho mais, não. O homem do saco, esse tipo de coisa, assim? Não, não, não. Alguma vez quando eu era criança você tinha medo de saci perereia, de bruxa? Tinha, tinha, bastante. Mentira, me conta. Eu tinha medo de saci perereia porque um amigo meu uma vez falou que se jogasse, se tivesse um roda moinho, jogasse uma garrafa, aí explodia e aparecia o saci, ele te pegava, era isso. Eu tinha muito medo, quando eu via o roda moinho eu já ficava com medo. Tinha, tinha um lance mais de, de, é, o homem da Kombi, sei lá isso. O homem da Kombi, juro? Juro, juro. É, ela falava, ah, se você ir pra rua o homem da Kombi vai carregar você, o homem de saco, né? Tinha esse lance. Você morria de medo, pra voa? Não, não tinha medo, eu ia pra rua mesmo. Aí que eu ia pra rua, porque eu não sabia se tinha ou não. Queria acreditar nisso, mas acho que não fui supersticioso a ponto disso, não. E fantasma, fantasma pra mim não existe. Quando eu era criança eu tinha, quando eu era criança eu tinha bastante. Do quê? Ah, das lendas, né, tipo, da Cuca, das, das musiquinhas que as mães cantavam, né, que as mães, a minha e a dos meus amigos também cantavam pra gente. Talvez ficar no escuro sozinha. Tinha, é, fantasma, básico. Não acontece, é mais comigo, não. Não, não tenho medo, não. Já trabalhei em lugares que o pessoal ficava com medo, diziam que tinha uma mulher de branco, mas eu nunca vi ela, não. Nunca vi essa mulher de branco, ah, meu Deus do céu. Nunca vi, trabalhava sozinho lá no laboratório cinematográfico, nunca vi. Não acredito. Não acredito na religião Ica, que é, até considero uma religião, tem pessoas que não consideram, mas eu, aqui na faculdade mesmo, estudei sobre isso. Ah, me explica, como é que é essa religião, me conta. Não entendo bem, eu não consigo entender, mas eu lembro que no trabalho que tínhamos aqui, cada um tinha que falar sobre uma religião, aqui na faculdade. E uma menina trouxe diversas ervas, assim, botou num caldeirão e tudo mais. É uma, eu não sei explicar, mas eu sei que é uma coisa diferente, assim, nunca tinha visto aquilo, sabe? Faz aquelas poções malucas aí, assim. É, isso, isso. Pega rabo de rata, aí, assim. Não, também não, não é pesado assim, não. É exótico, mas não é esse ponto. Já viu algum couro de lubizomem ou rastro dele? Eu, assim, não, eu já vi a lua de lubizomem e eu já ouvi o barulho, mas nunca vi. Ah, eu nunca vi nenhum dos dois. É, mas tem o nosso dia do folclore também, então acho que é mais legal ainda colocar esse dia pro folclore, porque não, né, comemorar como eles, de uma forma valorizando o dia do folclore. Não. É uma festa pra integrar as pessoas, as crianças e tal, né, você não pode ultrapassar isso. Mas vale a pena, porque cultura é cultura. Pra falar a verdade, eu nem gosto do Halloween, justamente por essa coisa cultural, não é uma coisa nossa. É uma coisa americanizada, entendeu? Então, assim, por isso que eu não tenho essa, nunca tive essa cultura, entendeu? Minha mãe nunca passou essas coisas de bruxa, nada pra mim, nunca fui em festa, nunca gostei de me fantasiar. Até porque quando a gente era criança não tinha isso, né? Isso chegou agora. Mas, assim, eu agora, hoje, tenho uma outra percepção, não concordo, não gosto, acho que tem outras coisas que podem ser valorizadas, entendeu? Culturalmente falando, eu acho. Pois é, tem o carnaval, tem tanta coisa aí. Tem festa junina, né? Tem um mês, né, de junho. E passa despercebido? Não, não concordo, não gosto do Halloween. Definitivamente. E você? A mesma coisa. Melhor ser a festa da terra, do saci, vamos ficar com o pé só. É, trazer algumas culturas da Amazônia, tipo, aqueles Curupira, né, esses lances, acho que era melhor, né? Do que o Halloween, meio americanizado, né? Eu não sou nem contra nem a favor, acho que todo mundo que quer curtir, deve curtir da forma como quer, né? Porque os Estados Unidos comemoram esse dia de uma forma que a gente não pode comemorar. Sabe, aconteceu um fato comigo aqui na PUC, ó. Eu trabalhava de madrugada, ainda trabalho, né? Aí, então eu trabalhava nos corredores, eu desci. Ai, meu Deus, tô ficando com medo. No segundo andar, encontrei ali, tinha um padre ali no segundo andar, ali onde fica, onde fica o resto de mortais dos padres. Aí ele falou assim, você quer café? Eu falei, quero. Aí fui lá, ele me deu, ele não me deu o café, ele mandou que eu pegasse lá na garrafa, fui lá, peguei. Falei, tem biscoito aqui em cima. Peguei o biscoito, depois eu desci junto com ele. Aí eu falei com o segurança, olha só, vocês conhecem esse padre que veio comigo? Ele não, você desceu sozinho no elevador. Nossa, ai meu Deus, é arrepiante essa história. Ai, como é o nome do senhor? João Batista. João Batista, o senhor vai com Deus, hein? Pelo amor de Deus, não me traz nenhuma alma penada por aqui, não vai com Deus. Ah, meu Deus, fica com Deus também. Foi um prazer, tá? Obrigada, senhor João Batista, meu Deus, que Deus acompanhe esse homem todo iluminado. Senhor, Deus, obrigado, senhor. Resque, é contigo? Vai que aparece alguma bruxa que me leva embora, ou um saci perere, sabe lá? É contigo. Esse é meu rio Esse é meu rio